Uma substância simples que literalmente se tornou o bloco construtor da civilização. O principal componente de quase tudo, desde estradas, a edifícios e pontes. Hoje, em Maravilhas Modernas, o concreto. Maravilhas Modernas 110 mil toneladas de concreto foram utilizadas no Kingdom, de Seattle, em 1976. A enorme cúpula abrangia mais de 30 mil metros quadrados e pesava 25 mil toneladas. Concebido como um estádio, esse verdadeiro guarda-chuva de concreto, que protegia o público do notoriamente caprichoso clima da cidade, tornou-se um ponto de exclamação do estado de Washington. E por causa da grande durabilidade do material, esperava-se que ele atravessasse eras. Mas não foi assim. Em segundos, a dinamite demoliu o que tinha levado anos para projetar e construir. Num domingo de março do ano 2000, o Kingdom veio abaixo com uma rápida série de explosões. 53 mil metros cúbicos de concreto implodiram num piscar de olhos. O Kingdom passou por várias reformas, mas sua solidez nunca foi questionada. Quando o time de futebol americano de Seattle foi vendido no fim dos anos 90, um novo dono exigiu outro estádio. E isso selou o destino do Kingdom. E há séculos que o desenvolvimento do concreto vem permitindo tanto avanço. Cada ingrediente é fundamental, mas é a composição química do cimento que torna possível o concreto. E se o concreto começa com cimento, o cimento começa na pedreira. Grandes blocos de rocha são fragmentados em cascalho que vai para a fábrica e é moído até virar um pó fino de calcário. Em seguida é misturado com cálcio, silício, alumínio e ferro. Esse material, conhecido como farinha, está pronto para o forno de calcinação, uma imensa caldeira cilíndrica. Um forno moderno tem 100 metros de comprimento, tanto quanto um campo de futebol. É o maior equipamento móvel que existe e um dos mais quentes. A farinha entra por cima. À medida que o forno gira, o material vai se deslocando para as zonas cada vez mais quentes. Tão logo cai no forno rotatório, ele é aquecido a 1500 graus Celsius e derrete-se parcialmente. Nesse calor intenso, as moléculas se quebram e se recombinam, formando um componente marmorizado chamado clinker. O clinker, uma vez frio, é misturado com gesso e finalmente pulverizado, resultando no conhecido cimento Portland. O nome se deve à semelhança com uma pedra que existe em Portland, Inglaterra. O cimento Portland é uma coisa que se juntou tudo. Para criar concreto, o cimento é misturado com água, formando uma pasta, que então recebe areia e brita, também conhecidas como agregados. Quando a água e o cimento se misturam, começa um processo chamado hidração, que é um processo químico, que muda suas propriedades. Isso vai de um estado líquido plástico para um estado de estudo. O concreto tornou-se um componente essencial à civilização moderna. Você vê concreto todos os dias. Você caminha no concreto, caminha no concreto, caminha no concreto, caminha no concreto, você trabalha em um bairro concreto, algumas pessoas vão casa para viver em uma casa concreta. O concreto é o bloco de construção da civilização. A história do cimento remonta ao tempo pré-histórico, quando o homem abandonou a caverna para construir abrigos. Ele usava lama e gesso para preencher os espaços entre pedras e se isolar do vento e do frio. Mais tarde, assírios e babilônios usaram argila misturada com palha. A palha proporcionava ao material uma espécie de esqueleto, permitindo sua moldagem. Os egípcios usavam calcário e gipsita, rico em sulfato de cálcio, para obter um material ainda mais plástico. Os gregos poderiam usar lima e crença para desenhar certos formos, pequenos formos, e usá-los em seus bairros e monumentos. Mas eles não tinham descobrido concreto como sabemos hoje, que é um material muito mais forte. Os gregos aperfeiçoaram o método e os romanos chegaram a produzir estruturas de notável durabilidade. Essas cinzas vulcânicas seriam conhecidas como pozzolana. A pozzolana foi o ingrediente-chave do chamado concreto romano, e com ele se fez o panteão. O pantheon é um bairro, que é um bairro, que é um bairro, que é 100 metros altos, e tem um domínio de 143 metros em diámetro. Agora, isso é um bairro grande para qualquer engenheiro olhar para olhar para. Como eles conseguiam fazer isso? Isso é um grande espaço aberto com um único domínio de cima, e ainda foi 2,000 anos atrás. Embora ainda existam bons exemplos da arquitetura romana, o conhecimento que eles tinham desapareceu quando o Império caiu no esquecimento da história. Na Idade Média, os arquitetos europeus concentraram-se em castelos e catedrais de pedra, não de concreto. Cerca de 800 anos depois da queda do Império Romano, uma experiência do químico John Smithen trouxe uma descoberta. Em 1756, ele foi incumbido de reconstruir o farol de Edistan. A argamassa é a massa que mantém as pedras unidas. Em busca do material que apresentasse liga perfeita, os pesquisadores experimentaram calcário moído e argila. Mas somente em 1824, outro inglês, Joseph Aspden, fez nova descoberta. Ele queimou a mistura de calcário e argila, até obter pedaços grandes que foram moídos e reduzidos a pó. O pó misturado com água e areia formou uma potente argamassa que se endurecia na água. Aspden patenteou o produto em 1824 e o chamou de cimento Portland. O cimento Portland viria a definir a indústria do concreto. Mas nos 50 anos seguintes, uma série de desenvolvimentos iria mudar a utilização do concreto e o mundo para sempre. No início do século XIX, os Estados Unidos ainda engatinhavam como nação independente. Mas rompidos os laços com a Inglaterra, o país iniciou um rápido período de expansão, apoiado em recursos naturais como carvão, minerais, madeira e água. A construção do Canal Erier iniciou-se no estado de Nova Iorque em 1817. Foi concebido como um vasto sistema de transporte, abrangendo quase 600 quilômetros. O canal tinha 80 patamares de elevação, chamados elevadores. O engenheiro do Canal Canvas White experimentou diversos tipos de rocha da área. Ele as aquecia e reduzia a um pó grosso que então misturava com água. Os construtores logo começaram a criar versões próprias dessa fórmula em vários tipos de estrutura. Usavam quaisquer pedras e por vezes até esmagavam cascas de ostra para criar uma pasta que mantivesse a parede firme. Em 1850, o cimento Portland era amplamente usado na Europa. E foi na Europa que sucedeu uma virada que mudaria o conceito de construção. A utilização do aço como reforço interno do cimento. A tensão é uma força de tração que age em uma direção. Por exemplo, a força de um cabo que segura um peso. O material geralmente se estica e volta à forma original se a força não exceder seu limite. Uma força maior aumentaria a tensão e poderia romper o material. A compressão é a redução de volume do material resultante da aplicação de pressão. Ela pode vir de uma ou mais pontes. A força de tensão é a capacidade para o material resistir a puxar ou tensão. A puxar é simplesmente puxar o material para que você tenta puxar. Em vez de a compressão, onde você tenta puxar. O concreto, histórico, e apenas por natureza, é mais forte na compressão do que está em tensão. A invenção do concreto armado é atribuída a um francês, Joseph Monnier, que fazia vaso de banheiras com concreto reforçado com uma malha de ferro. Monnier patenteou a descoberta em 1867. A primeira estrutura em concreto armado da América foi uma mansão de Nova York, onde foram usadas vigas reforçadas com barras de ferro. A expansão industrial pedia um material mais forte e uniforme que o cimento natural. Em 1870, os engenheiros americanos começaram a especificar o uso de cimento Portland europeu nos projetos. Um empresário da Pensilvânia, contudo, achou que poderia produzir nos Estados Unidos um cimento tão bom quanto o europeu. Em 1874, David Saylor fundou a companhia de cimento Coldplay no vale do Lehigh, na Pensilvânia. Esse seria o berço da indústria americana de cimento. Fornos de 30 metros foram montados para atender à crescente demanda. Logo, os fornos estacionários seriam substituídos pelos rotatórios. Foi por essa época que Thomas Edison se integriu. E se interessou por concreto. Em 1902, o famoso inventor fundou a usina de cimento Portland Edison, em Nova Jersey. Edison construiu inúmeras casas, alardeando que elas durariam séculos. O processo não pegou, mas como sempre, sua ideia estava certa. A história tem provado que Thomas Edison é certo. O concreto é um material muito durável, um material muito econômico, um material muito forte. E nós ainda podemos voltar e olhar para Thomas Edison hoje. Em poucos anos, o concreto armado tornou-se um substituto econômico da pedra, pois era mais barato produzi-lo que minerar a rocha. Os construtores começaram a planejar estruturas que utilizavam o novo companheiro do concreto, o aço. O edifício Ingalls, erguido em Cincinnati em 1902, é considerado o primeiro arranha-céu do mundo. It was a 16-storey, 210-foot building, and it was twice as tall as any concrete building had been before it. There's a story about a newspaper reporter who waited across the street from the building all night because he was convinced that it was going to collapse of its own weight. So, people really were in complete disbelief. They really didn't believe that this building would stand, and it did. It shocked everyone. Em engenharia, resistência à atração refere-se à resistência do material a forças que ameaçam rasgá-lo. O concreto, embora substancialmente forte, tem seu ponto fraco na tração. Reinforcendo a barra se torna uma intenção e pode suportar um pouco maior peso do que um concreto não-reinforçado. Se os arranha-céus americanos mudavam de aparência, as estradas não ficavam atrás. Até então, elas eram feitas de terra, pedra ou tijolo. A primeira via de concreto dos Estados Unidos foi construída em Bellamfontaine, Ohio, em 1894, por George Bartholomew. No início, só uma parte da rodovia foi pavimentada com concreto. As autoridades mostravam-se céticas, temendo que ele rachasse. Por isso, exigiram garantia de que o material duraria pelo menos cinco anos. Durou, e um pouco mais. Enquanto a carroça cedia espaço a veículos motorizados, a indústria de cimento também mudava. O que tinha começado num fundo de quintal em Chicago, evoluiu para uma organização que dominava o setor. A Portland Cement Association começou em 1916, e começou ao mesmo tempo que o primeiro Federal-Aid Highway Act foi institutado. Então, a primeira coisa que a PCA fez foi lançá-se a grande programação nacional para promover o uso de concreto e pavimento. Há uma grande pavimento de venda. Eles pavaram 1-mile stretches de pavimento de pavimento em diferentes partes do país, em um outro lado de um pavimento. E nós chamamos-seedling miles. A organização publicou anúncios em revistas e jornais explicando ao público os benefícios do concreto. E um dos seus maiores sloganos foi, ''Concrete for permanência''. Uma das most importantes místas que fizemos foi no Sato Evening Post. E ele foi toutando o uso de concreto-credos que crianças poderiam ir para a escola qualquer dia. E eles disseram, ''Over the concrete-credos, so even that children can roller skate upon it, so strong that heavy trucks at high speed cannot break it, Logo, os engenheiros aprenderam a produzir melhor a novidade. Mas a situação iria mudar. Enquanto o cavalo ou burro puxava o misturador, pás de madeira agitavam a mistura, auxiliadas pela água de um pequeno tanque. Devido ao tamanho e peso, esses misturadores tinham um limite de produção de concreto. Em 1916, surgiram tambores rotatórios movidos a vapor. E em 1920, misturadores movidos a gasolina eram conduzidos aos canteiros de obra. Tão rápido quanto Henry Ford construía carros, engenheiros construíam ruas e estradas que ligavam cidades e estados. Tanto o concreto quanto o asfalto eram utilizados. E enquanto construtores de estrada uniam o país, os engenheiros encetavam nova jornada em maior escala, represas. Desde o princípio, o homem tentou controlar a água. Mas para isso, seria preciso controlar a própria natureza. E os engenheiros do mundo todo realizaram a façanha construindo represas. 16 anos e milhões de toneladas de concreto foram gastos na hidroelétrica Três Gargantas da China. A estrutura gigantesca projetada para eliminar as inundações do Yangtze era a maior construção da China desde a Grande Muralha. A Três Gargantas tinha mais de 2 quilômetros de extensão. Mais larga, porém não tão alta quanto a Hoover, a avó das represas americanas. Foram necessários mais de 3 milhões de metros cúbicos de concreto para construir Hoover. Situada no rio Colorado, perto de Las Vegas, ela pesa mais de 6 milhões de toneladas e chega à altura de um prédio de 70 andares. Foi construída em milhares de peças separadas que foram ligadas para formar uma verdadeira cortina de concreto. Os operários enfrentaram a temperatura escaldante do deserto e ainda tiveram de lutar com o tremendo calor gerado pelo próprio concreto enquanto endurecia. All concrete, as soon as the cement binder mixes with water, it gives off heat. In a dam construction, however, it still becomes a very serious concern because of the temperature buildup within the structure. On Hoover Dam, miles and miles of pipes were built into the dam and carried cold water through the dam while the concrete was curing. If the dam had not had those pipes for cooling, it would have taken 200 years for the temperature of the concrete to reach ambient condition. Com a ajuda de vibradores, o concreto fresco era agitado e expelia as bolhas de ar. Até hoje, o sistema de vibradores é utilizado, mas as pesquisas cada vez mais se voltam para a obtenção de concreto seco. Roller compacted concrete is still concrete and it's a type of construction more than a change in material. Roller compacted concrete is a very stiff mix of aggregates and sand and cement. It's only under the high pressure, the heavy load of the roller that actually compacts it into something tight enough for you to actually use it. We dump it out of a dump truck and we run over with a steamroller, essentially, and we keep doing that in layers until we're 200 feet up in the air. Basically, as fast as you can make concrete is how fast you can make a dam. Hidroelétricas são feitas para represar água, pontes para transportar sobre a água. The challenges are the same for any bridge designer from the beginning of time. The loads has to carry. Nos Estados Unidos, a primeira ponte de concreto armado foi construída em Rock Rapids em 1894. Com a evolução, as pontes passaram a obedecer ao princípio da proteção. Elementos estruturais são agora utilizados ao lado de cabos de aço protendido para aumentar sua resistência à atração. Os cabos são tracionados enquanto o concreto é despejado. Uma vez endurecido, o concreto incorpora a força adicional do aço. Pre-stressing é algo que complementa a concreto. Concreto é um material compressivo. Ele vai ter tremendas loads compressando. Mas se você tentar abendá-lo, ele vai cair. Então, o que nós fazemos, nós adicionamos pre-stress strands. E esses strands, se você pode enviar um bloco de concreto, você tem um pre-stress strand que vai todo o bloco. Você põe essa strand e ele põe o concreto juntos. E ele leva a tensão na ponta de uma espada para o concreto. E então, a ponta da espada vem com compressão. Então, agora você tem um elemento de concreto e estil que é extremamente durável. Essa técnica foi aplicada na ponte de Walnut Lane em 1950 na Pensilvânia. Jim Feig dirige a construção de pontes de concreto em seu escritório na Flórida. A Feig Engineering projetou algumas das pontes mais sofisticadas do mundo. Nós sentimos que a América merece melhores e bonitos portos. Nós também acreditamos que as pontes que estamos fazendo são realmente criando arte de pontes. E nós sentimos que, utilizando o concreto de muitas maneiras nós podemos criar uma arte. Feig criou a ponte arqueada de Natch's Trace. Foi construída em 1996 perto de Nashville, no Tennessee. É a primeira e mais longa ponte pré-moldada segmentada do país. Em teoria, construir uma ponte segmentada é como enfiar um colar de contas. Natch's Trace was a chance to cross a valley and at the same time it was a chance to really utilize different shapes of concrete and it all comes together with seamless appearance because it all matches, which is one of the key things in a bridge. If you can get a seamless connection, then the bridge you don't know why it looks good, but it really looks good. A ponte Sunshine Skyway em Tampa na Flórida é outra que leva a assinatura da FIG. É o que se chama de ponte estaiada. O arquiteto criou uma silhueta esbelta que parece flutuar no ar. Mas uma estrutura como esta fica exposta aos elementos vento, chuva, água salgada, neve. A seguir, o concreto é forte, mas nada está imune ao poder da mãe natureza. O concreto tornou-se um material indispensável em nossa época. Pode ser traduzido em lajes gigantescas para pistas de aeroporto, leitos de estradas, segmentos pré-moldados de pontes ou fundações de arranha-céus de altura vertiginosa. do concreto. de tomar um material pouring into a form e ter set para algo que possui 100-storey é incrível e é uma das propriedades do concreto. O concreto é um material emocionante. As pessoas pensam do concreto como o gris, as ruas que nos nos pés e o material que nos nos prontos estão mas o concreto tem seu lado negativo. Pela própria natureza ele é pesado e nem um pouco flexível. todo concreto é a natureza de concreto para errar. Os edifícios são subjetados a muitas condições diferentes ambientais. Algumas dessas condições são forças como forças de orçadas ou forças torneios e huracanes. Quanto mais alto o edifício maior a atuação do vento. Mas a maior e mais imprevisível ameaça a uma estrutura de concreto vem do chão. São Francisco foi quase destruída pelo terremoto de 1906. A região da Bahia foi a que mais sofreu com o abalo de Loma Prieta em 1989. No sul da Califórnia o terremoto de Northridge em 1994 destruiu viadutos e demoliu edifícios. Mesmo o poderoso concreto protendido recua diante da fúria da mãe natureza. do que que verdadeiro desfazio aqui o edifício está no air e aqui é o ground no edifício não que é devemos mover com o ground então está sentindo e há condição que move across a pitcher e cracks tudo e ar o concrete e bends o steel e cracks o steel o que você deve fazer é design essas structures Os cientistas vêm estudando o efeito dos terremotos há muitos anos. Os avalos muitas vezes são simulados em laboratórios. Nós podemos incorporá-los em nossos novos codos de construção e técnicas de desenho. Kobe, Japão, 1995. A cidade foi dizimada por um poderoso terremoto. Milhares de casas e edifícios foram destruídos. Foi uma lição brutal. Nós estamos aprendendo. A maioria das coisas que tinham problemas, até a Califórnia ou a Japão, foram construídos ou brilhos que foram construídos antes de que nós conhecíamos essas coisas que nós conhecemos hoje. Outro inimigo natural é o vento, especialmente a força irreprimível de furacões e tornados. Este é o huracán Carla e toda a sua força. Depois de vários dias de esperando no Golfo do México, tarde hoje, se mudou para a Inlanda. O furacão Carla varreu toda a costa do Golfo do México em 1961. A devastação durou dois dias e deixou uma trilha de dor e destruição. Ventos de quase 200 quilômetros horários carregavam objetos inocentes que se transformavam em projéteis mortíferos. Mas as estruturas de concreto aguentaram melhor que as de madeira. Os testes demonstraram que paredes de concreto aguentam as investidas de um furacão. E os cientistas usam túneis de vento para melhor entender a fúria destrutiva da natureza. O inverno é outro grande inimigo do concreto. O ciclo contínuo de gelo e degelo abala a microestrutura da massa unificadora do concreto. O templo Bahá'í no Illinois é um bom exemplo desse efeito. O núcleo dos micrófonos entre os cementes e o sandos e os agregados de stone se rompe por tempo por um pouco de um pouco de acção de fria e desfazão. Então você começa a ter um desfazão, um desfazão de a surface. O fria e desfazão de aquecimento do concreto vai apenas atacar a surface. Ela trabalha nas áreas altas, porque precisa de moestria para entrar na surface do concreto, para gerar esse efeito de fria e desfazão. A pressão que gerou, quando a água se expande no oito, puxa uma vaga de água mais profunda no concreto. Foi necessário um projeto minucioso para restaurar o templo Bahá'í e devolver-lhe a condição original. A seguir, os engenheiros aprendem a usar concreto para deter um avião e estão pensando numa nova fonte de matéria-prima. Um jato comercial vai pousar em um movimentado aeroporto. Mas há um problema, e ele não consegue se deter no fim da pista. Esta é a solução. E se chama sistema de detecção no chão. É o concreto celular que detém o avião. O concreto celular é parecido com espuma de estireno. Tem milhões de bolhas de ar microscópicas que são introduzidas durante a fabricação. Ele deve ser firme, mas flexível, e desmoronar com o impacto. A cada ano, a indústria do concreto promove uma exposição de novidades. Chama-se o mundo do concreto. É uma imensa e variada vitrine, onde as últimas novidades ficam à vista. No centro desse palco, está a nova geração de betoneiras, que alimentam o fluxo de concreto em canteiros de obras. Estas dispõem de sistemas de bombeamento para injetar o concreto onde for necessário. Você tem que ter uma mistura que flui através das pipas, do pump, na base da estrutura. E você tem que ter certeza de que o concreto não se sete antes de chegar até o topo. Há muito que está quente e novo e emocionante no concreto hoje. As coisas que me amizam o mais com o concreto é o uso de cor e de finesse. Os construtores modernos ainda aproveitam as técnicas e ideias introduzidas pelo lendário Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright tinha um domínio de empurrar a envelope. Ele só usou o concreto de maneiras que outras pessoas não tinham usado antes. Wright foi chamado de rebelde do concreto. Para ele, um edifício devia brotar do hábitat e com ele conviver. Ele demonstrou sua filosofia nos anos 30 ao projetar e construir a famosa Casa da Cascata na Pensilvânia. Frank Lloyd Wright usou o concreto como arte. Ele gostava de expor o concreto, de usar moldes para desenvolver patrões nas suas estruturas. O edifício Johnson Wax talvez seja sua obra-prima. Construído em Wisconsin em 1936, Frank usou todas as propriedades do concreto para criar um ambiente futurista de trabalho numa região comercial. Quando você vê os edifícios Johnson Wax, você começa a entender como Frank Lloyd Wright realmente compreendeu, além da arquitetura, as fortes do concreto. Wright usou blocos de concreto, o que abriu caminho para novos usos do material. Essas formas isoladas começam a merecer a aceitação mundial. Eu diria que o uso de concreto para casa é provavelmente o mais revolucionário uso de concreto. Poli-stirene formos que estão juntando em place com poli-stirene em ambos os lados. Quando você formar a forma de sua estrutura, ou 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 sua estrutura. Então, quando a concreto hardens, você tem um super-strong home que é também muito energia-eficiente porque a insulação. O grande legado do concreto é seu uso variado. A mesma substância que torna possível construir algo simples como uma estrada também viabiliza um arsenal de mísseis. O concreto é parte intrínseca de ícones mundiais como o Arco de St. Louis, a Space Needle de Seattle e a Opera House de Sydney, na Austrália. O concreto do Muro de Berlim, separou um país. Mas o do Eurotúnel, no Canal da Mancha, uniu duas nações. E a gigantesca fundação das Torres Petronas, em Kuala Lumpur, serve de âncora para a mais alta estrutura do mundo. A cada dia, novos marcos nascem em monumentos de concreto. Quanto ao futuro, o céu é o limite. Você poderia fazer concreto na Terra. Não há razão de que não poderia fazer concreto na Terra. Porque os materiais já existem lá. As pessoas olham para as rocas de Terra e percebem que o que eles chamam de concreto lunar é totalmente possível. A composição da Terra, de um roca lunar, não é tão diferente do que a concreto de concreto. O que você tem que fazer é descobrir se fazer água. Talvez, com as estacionais, ultimamente, podemos poder tomar materiais em espaço, misturar e fazer concreto, como sabemos, aqui no Terra, e usar isso para construir para a construção. Eu acho que o céu é o limite. Não há lugar onde você não pode ir e ver concreto, e isso vai ser verdadeiro para o próximo 100, 500 anos. E isso vai ser verdadeiro para o próximo 100, 500 anos. E isso vai ser verdadeiro para o próximo 100. E isso vai ser verdadeiro para o próximo 100.